Olá, eu me chamo Fábio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de vídeo de compra de roupa da Shopee, dessa vez de um vendedor local. E eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas antes de começar, não custa nada tu deixar o teu like, inscreva-se no canal se ainda não estiver inscrito, ativa o sininho pro YouTube te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Eu apareço sempre nos dias de terça, quinta e também no domingo. E comentem muito, compartilhem esse vídeo com os teus amigos pra que o canal continue crescendo cada vez mais. Pois então, esse pacote foi de um vendedor local, como eu já falei pra vocês. Chegou pra mim com 14 dias, demorou um pouco. A média normalmente é de 7 dias, foi entregue pelos correios. Preço aí na tela pra vocês verem. Paguei um total de 92 reais e 47 centavos. Isso porque eu usei cupom de desconto, porque sem um cupom de desconto seria mais caro. Vamos rasgando o pacote, porque eu quero ver essas peças de roupa. Assim que eu rasguei, já vi que tem roupa solta, que não veio nem no saco. Mas bora-se embora, meu Deus. A peça que eu mais queria veio enorme. Meu pai do céu. E o pior, gente, que eu acabei de comprar outra bermuda dessa, dessa mesma loja. Olha isso, muito grande. Eu comprei o tamanho menor, que foi o tamanho M. Eu queria tanto essa bermuda. Eu vou colocar uma imagem aí pra vocês verem na tela. É uma bermuda da Adidas. Uma réplica, mas o tecido dela, muito bom. Mas eu acho que eu vou devolver, eu vou acabar pedindo reembolso. E o bacana dessa bermuda é que você pode abrir aqui dos lados. Ela tem uns botões. Eu achei muito legal, gosto de peças de roupa assim, diferentes. Eu estava certo assim que bati o olho nessa bermuda. Porque o tamanho dela tá quase parecendo uma calça. Porque ela tá abaixo do meu joelho. E eu imaginei que ela fosse ficar aqui em cima do joelho. Tipo uma bermuda mesmo, e não um bermudão. E eu tô muito chateado que não tenha ficado com caimento legal. Embora que esse tenha sido o tamanho menor que tinha, que era o tamanho L. Isso aqui é uma peça de roupa importada, vendida por uma loja local. Inclusive, eu já fiz um outro pedido dela na cor preta, antes mesmo de receber. Vê como eu sou tapado. Aí agora eu vou ter que ficar ao devolver. Eu, o que eu mais gostei, foi esse detalhe aqui do lado, que você pode abrir. Olha que bacana. É a moda dos chineses, né? Aí você pode fechar, como tá aqui esse lado. E os dois lados você pode abrir. E ela fica assim, folgadinha. Tão vendo? Ela possui bolsos, dois bolsos, dos dois lados. Atrás tem um bolso. Gostei bastante do tecido. O tecido é muito confortável. Por incrível que pareça, a costura bem acabada. Mas, quando eu visto uma camisa, fica até melhor. Desfaça o tamanho. Eu vou colocar agora a próxima peça pra vocês verem. Que ela com uma camisa, acaba não ficando tão grande como aparenta quando eu tô sem camisa. Vou abrir a próxima peça, que é uma camisa branca com capuz. Esse também é da Nike. Só réplica, né? Porque eu queria ter dinheiro pra comprar a original, mas difícil. Bem fininha. Nas imagens do anúncio, era mais bonitinha. E eu tenho certeza que esse tecido aqui é aquele tecido que fica encardindo logo. Parece até um tecido reciclável. E já já eu visto pra mostrar pra vocês mais detalhes e contar se eu gostei, se eu não gostei, se eu pedi reembolso. Lembrem de tomar água. Água é vida. Água é pop. Água é tudo. A segunda peça também é uma camisa com capuz. Eu comprei duas camisas iguais. Eu gostei mais da cinza. E subiu um cheiro ruim. Vou nem cheirar. Não vou nem chegar perto dela. Aqui tá, minha gente, a camisa com capuz. A marca dela, a marca Piratation. Parece ser melhor que a branca. Pelo menos já é cinza, né? Quando fica encardindo, não muda muita coisa. Agora eu vou vestir pra vocês verem como que ficou no meu corpo. E aí? Não melhorou? Acompanhado com essa regata. Que também foi da mesma loja. Eu gostei muito dela. Pelo preço. Achei que valeu muito a pena. É uma regata muito bonita. Estampa bonita. Embora o tecido não seja um dos melhores, Mas é compatível com o preço que eu paguei. Eu não poderia cobrar, né? E esperar muita coisa de uma peça tão barata. Ela possui capuz. Muito bacana. Olha só o capuz. Muito bonito. Gostei bastante. É uma peça de roupa muito legal pra você usar no dia a dia. Principalmente em lugares que faz muito calor. Tipo aqui em Recife e Pernambuco. E pra finalizar as compras dessa loja, Tem essa mesma regata. Igual ao modelo anterior. Ela também possui capuz. Mesmo estilo. Pegada esportiva. Dê preferência pela cor cinza. Ou cores mais escuras. Não recomendo pegar esse tipo de tecido. Nem o branco, nem o preto. Porque eles envelhecem muito rápido. E ficam logo com a cara de roupa velha, sabe? E tá aí. Comprinha aprovada. Só falta chegar uma peça. Que é outra bermuda dessa, na cor preta. Eu vou tentar cancelar. Pra que eu não tenha outra decepção. Porque eu comprei o mesmo tamanho e não vai dar. Fica assim. E o vídeo de hoje é ficando por aqui. Eu espero muito que tu tenha gostado. Se gostou, deixa teu like. Inscreva-se no canal. Ativa também o sininho pro YouTube. E te lembrar sempre que eu postar vídeo novo. Um forte abraço. Um beijão e até a próxima. Tchau! E aí